O que é o modo de jogo PVE? O que significa essa palavra? Pra quem não conhece, PVE é Player vs Environment, que no caso seria Jogadores Contra o Ambiente. Então, jogos PVE são jogos considerados Single Player, são aqueles jogos que você simplesmente entra ali. Inclusive, valeu o Rave por se tornar um membro aí do laboratório, e valeu a Elian por estar refazendo o membro do laboratório. Muito obrigado por estarem me apoiando. E joga contra os computadores, ou sei lá, tem que farmar alguma coisa, fazer alguma coisa. Tipo, pensa por exemplo nos jogos da série Souls, que nem o Elder Ring ou Dark Souls o próprio. Esses jogos, eles são jogos PVE, porque você foca em lutar contra os monstros. E obviamente, esses jogos, eles tem certo caráter de PVP, que pra quem não sabe significa Player vs Player, ou seja, jogador contra jogador. No caso do League of Legends, ele é um jogo de jogador contra jogador. Originalmente, o League of Legends, ele foi criado a partir de um jogo chamado Warcraft 3. Esse jogo, era um jogo que tinha tanto parte PVE, quanto parte PVP. E a Riot, ela já tentou fazer alguns modos de jogo dentro do próprio League of Legends que fossem PVE. E algumas vezes, esses modos de jogo fizeram um bom sucesso, como é o caso do modo de jogo das Guardiãs Estelares. Que muita gente tá na expectativa que volte, mas a Riot já sinalizou que não vai acontecer. E a Riot sempre vem e joga na nossa cara estatísticas, falando o seguinte. Poxa, olha só, a gente lançou o modo das Guardiãs Estelares há 6 anos atrás, e vocês não jogaram o suficiente eles. Então, vocês querem que a gente lance outro modo de jogo desse, sendo que vocês não jogam esse jogo? Como assim? Só que aí, eu vou desconstruir esse argumento da Riot. E eu sei que muita gente vai falar, tô cansado já de ouvir esse tipo de coisa, Dark. Tô cansado de ouvir você discutir esse tipo de coisa. Só que, gente, eu ainda não tanquei essas coisas da Riot, eu ainda tenho pensado bastante nisso, e eu resolvi fazer mais um vídeo. Só que dessa vez, mostrando a hipocrisia e a mentira da Riot em relação a esse tipo de situação. Então, vamos lá. Uma coisa que a Riot, ela sempre diz, né, é que eles preferem trazer coisas novas pro League of Legends. Então, um dos motivos deles não trazerem o modo de jogo da invasão, ou o modo de jogo da Odisseia, que são dois jogos PVS que a Riot criou, foi justamente pelo fato de serem modos repetidos. Então, se eles podem trazer algo completamente novo pra gente, algo que eles construam do zero, por que que eles vão investir em algo que já veio no passado, entendeu? Então, a Riot, ela sempre justifica isso de por que modos antigos não voltam pro League of Legends. Só que isso é uma mentira da Riot. Porque a Riot, ela tá relançando o modo de jogo da Ruina, que foi o modo de jogo do ano passado, e simplesmente pintou os personagens de cor-de-rosa. Você tem, por exemplo, a Coroa do Viego, que no caso seria o personagem destruído ali no modo de jogo da Ruina, e essa Coroa tá cor-de-rosa, eles simplesmente pegaram o mesmo modelo da Coroa e colocaram umas estrelas no lugar. A justificativa que a Riot dá pra isso é que, mas vocês não jogam PVE, vocês jogam apenas esses modos PVP que a gente cria. Olha só aqui esses gráficos que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês que vocês não gostam de PVP. Só que aí a gente entra em outro questionamento. Bom, quando você pensa no League of Legends, você tem várias gerações de League of Legends. Vocês que estão jogando League of Legends agora, vocês são uma geração que tá jogando League of Legends há 2 ou 3 anos no máximo. Tem muito jogador de League of Legends que joga League of Legends há 5 anos, com certeza absoluta. 6 anos, 7 anos. Tem jogador que é mais antigo, mas a tendência é que os jogadores, às vezes, parem de jogar com o tempo. O jogador, ele tem meio que uma vida útil, por assim dizer. Então, quando você pensa que antigamente, na época que League of Legends foi lançar, o negócio era PVP, então era você jogar contra outros jogadores, então os jogos se tornaram mais sociais, eles tiveram um caráter social. O próprio League of Legends fez sucesso por causa disso. Só que hoje em dia, a gente tá vivendo uma coisa diferente. E o próprio League of Legends, os próprios números do League of Legends que a gente vê cada vez mais decrescendo e coisa do tipo, a gente entende que isso não é porque o League of Legends ficou ruim em si. Porque pra muitas pessoas, o League of Legends ficou, de fato, ruim. O League of Legends ficou maçante, por causa das atualizações que a Riot fez, por causa da forma que a Riot lidou com o jogo. Mas, em geral, as pessoas, hoje em dia, elas não têm mais tanto interesse por esse estilo de jogo. Elas não têm tanto interesse por esse nível de competitividade. Não é à toa que a gente viu, por exemplo, Fall Guys ser um jogo que estourou aí ano passado. Ano retrasado, a gente teve o Among Us sendo um jogo que estourou também. E a gente tá na expectativa de ter um novo jogo que vai estourar e que todo mundo vai querer jogar. Como Friday Night in Funkin'. Era Friday Night in Funkin'. Gente, o nome desse jogo me deixa bugado. Mas é aquele jogo do namorado e da menininha. Jogo de brincar, de diversão. Então, os jogadores, hoje em dia, estão buscando mais jogos divertidos. Estão procurando jogos onde você possa passar o seu tempo com os seus amigos sem se estressar. Então, quando você volta pra 2014, pra 2013, pra 2012, todos os jogos queriam ser League of Legends. Todos os jogos que eram lançados, eles eram lançados com a mesma ideia, que era fazer um jogo PvP competitivo. Poucos jogos sobreviveram nessa ideia. Hoje em dia, as pessoas não estão mais tão interessadas assim em jogos competitivos. Talvez ainda exista um grande nicho de competição, porque sempre vai existir. E o Valorant tá aí pra mostrar que isso é verdade. Porque o Valorant tá se tornando aí uma potência gigantesca. Mas, ao mesmo tempo que o Valorant tá se tornando uma potência gigantesca, a gente olha, por exemplo, pra concorrência do League of Legends, e a gente olha, por exemplo, pro Fortnite. O Fortnite passou o League of Legends, e o Fortnite é um jogo de diversão. Ele tem competição, mas o foco principal do Fortnite é a diversão. O foco principal do Fortnite é o besterol e coisas do tipo. Quando a gente pensa em outra concorrência do League of Legends, o Genshin Impact. O que é o Genshin Impact, se não um jogo PvE? O jogo que você entra ali, joga contra os monstros, farma, ganha níveis e coisas do tipo. E quando você pensa na direção que os jogos estão tomando hoje, qual é o principal gênero de jogo que a gente tem visto hoje em dia? O principal gênero de jogo que tem feito sucesso são os jogos de sobrevivência. Onde você se junta com seus amigos e você vai jogar um PvE pra você sobreviver, e pra você lutar contra outros jogadores em alguns casos. Mas que o foco principal é você ter um bom tempo com seus amigos, ou com a sua família, ou com qualquer pessoa que você ame. Eu tenho certeza absoluta que quem tem aqui relacionamento, sei lá, se você tem namorada, namorada, alguma coisa assim, você já deve ter tirado um tempo pra você ou jogar Minecraft, ou jogar Stardew Valley, ou jogar algum jogo nessa mesma pegada, tipo Don't Starve, e passar um bom tempo, um tempo de diversão. Não é à toa que teve Overcook, que foi lançado também, um jogo lindo. Teve também Moving Out, que foi um jogo lindo. Então a gente tá tendo uma tendência a esse estilo de jogo hoje em dia. E esse é o maior crime da Riot. O crime da Riot é pegar e falar que a gente não quer um jogo PvE, e que a gente não vai jogar um jogo PvE, baseado em dados que eles têm de 2017, 2016, 2018, que era uma época completamente diferente. Uma época que não funcionava. Eu tenho certeza absoluta que quando a Riot lançar o Hytale, que é o jogo de Minecraft deles, esse vai ser o jogo mais popular que eles vão ter. E quando você pensa na Riot, por que eu falo hipocrisia da Riot Games? Porque a Riot é incongruente na hora de passar informação. A Riot chega e fala, não queremos fazer coisas repetidas, mas eles fazem coisas repetidas. Nós sabemos que vocês não vão jogar esse modo de jogo, mas eles sabem que a gente vai jogar esse modo de jogo. E por que eu falo isso pra vocês? Porque Legends of Runeterra, a maior parte dos jogadores daquele jogo, que seria teoricamente um jogo competitivo, jogam o jogo PvE dele. Então, como você tem a própria base de jogadores da própria Riot, vamos entender, tipo, jogador de Valorant, TFT, League of Legends e outras coisas mais, como jogadores de jogos Riot. Se você tem um grande número de jogadores que joga Legends of Runeterra, que é um jogo que primariamente seria um jogo PvP, e eles estão jogando PvE, porque eles querem jogar contra o computador e se divertir com as coisas de hooguelike que o jogo traz. Então, isso poderia ser transportado pra dentro do League of Legends, isso poderia funcionar. E aí, a pergunta que fica é por que não foi? Por que a Riot não fez? E a resposta é muito simples. Comodismo. Essa é a palavra. Comodismo. A Riot está acomodada em relação ao League of Legends. E a Riot, ela vai pagar por isso. Com certeza absoluta. Por quê? Porque você tem uma geração nova de jogadores que está surgindo agora, que está engajando com o conteúdo dos Riot, e que não vai engajar com o League of Legends, que vai passar direto, porque o League of Legends não é relevante pra eles. É uma geração que a gente tem que entender, é uma geração que tem suas demandas, que tem os seus interesses, que passou por uma pandemia, que procura diversão muito mais do que competição, que não tem esse sonho que a gente tinha em 2012, de virar jogador profissional, porque a gente viu isso ser desconstruído muitas vezes, principalmente em relação ao nosso resultado internacional, e que esse sonho pode viver talvez no Wild Rift, pode viver talvez no Valorant, mas no League of Legends, esse sonho não tem como se retroalimentar no Brasil, pelo menos. Então, a Riot, ela precisa enxergar isso. Ela precisa enxergar que existe uma demanda dos jogadores por algo, e que a Riot não está conseguindo entregar isso. E que o fato deles pegarem, tentarem pegar e meter essa, de não fazermos coisas repetidas, então não esperem que a gente traga novamente, por exemplo, o modo invasão, que o Street Line, ou coisas que fizeram sucesso no passado. Eles simplesmente ignoram essas coisas, porque eles falam de trazer coisas novas, mas essas coisas novas, elas acabam não chegando. E é aí que entra a grande questão. Você deve pensar, League of Legends é um jogo que já teve a sua época, e esses modos de jogo, eles fizeram sucesso, e depois apagaram-se, e se subedificaram por aí. Mas quando você pensa que o Fortnite, ele foi lançado há muitos anos atrás, e ele foi um jogo flopado, por muitos anos, até ele virar um Battle Royale, pensa nisso, que a Riot, ela poderia ter um desses modos de jogo aí, que ela abandonou no passado, porque ela achou que não era profitable, vamos dizer assim, ou seja, que dá lucro para ela, e eles abandonaram isso, e isso poderia ter sido o futuro do League of Legends. Por que isso poderia ter sido o futuro do League of Legends? Porque eles poderiam ter encontrado, talvez, esse público que eu falei para vocês, que está querendo se divertir, e que não encontra mais essa diversão no League of Legends. Então, League of Legends vai se nichando, e vai se fechando, cada vez mais, para um público, que gosta de competição, que vai jogar o competitivo, mas que cada vez, é um público nichado, e nichado, e nichado, e que no Brasil, pelo menos, vai preferir competir em outros lugares. Então, na minha opinião, a Riot, ela está tomando decisões horríveis, em relação, a como ela está gerenciando o jogo dela. E bom, eu não sou da Riot, infelizmente, não trabalho lá, poderia trabalhar, em Riot, me contrata, e essa é a minha visão, em relação a tudo isso. Eu, estou pensando nisso, já vai fazer um mês, e, finalmente, eu consegui, né, organizar os meus pensamentos, para trazer esse vídeo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e que vocês me perdoem, por ter falado mais uma vez, sobre esse tema aqui. Se você curtiu o conteúdo, lembra de deixar o seu gostei aí, se inscreva no laboratório também, um grande beijo, um grande abraço, e a gente continua, firme e forte aqui no YouTube. Alguém pediu skin mítica?